Mas em linhas muito gerais, a gente desenvolveu esse novo modelo de negócios, que é o modelo de negócios CRI, da comunidade CRI, da Consciência e Regeneração Impulso Eco, que é um modelo de negócios absolutamente fluido, orgânico, regenerativo, compassivo, onde o dinheiro, o capital, não é acumulado. Ele é fluido como uma lêmeniscata, ele vai do eu para o nós de forma fluida o tempo todo. Juridicamente, a nossa estrutura, nós vamos ter uma empresa, que é um CNPJ, a empresa Impulso Eco, CNPJ, que vai atender as empresas focadas já em regeneração e transformação da consciência. Então esses serão nossos clientes. E a gente vai cobrar, não vamos cobrar honorários absurdos de consultoria como uma McKinsey, mas a gente vai entregar com muito amor, muita qualidade, muita profundidade, com todo um histórico já de mais de 25 anos de experiência e etc. A gente vai cobrar dessas empresas. E o que seria o lucro, né, depois de pagos todos os custos, a equipe, etc. e tal, o que seria o lucro dessa operação, da empresa Impulso Eco. Esses frutos gerados da empresa vão alimentar a Impulso Eco ONG. São os nossos projetos nômades, onde a gente vai viajar ao mundo, levando a medicina Impulso Eco, contribuindo com a transformação individual e coletiva dos territórios, das pessoas e grupos por onde a gente passar, aprendendo com eles a cultura local, as medicinas locais, as ervas locais, os conhecimentos locais, estruturando, sistematizando e divulgando isso em tempo real na nossa série, escutando lindas histórias de vida, porque toda biografia é uma medicina, é poderosa, cada história de vida é poderosa, inspira outras pessoas, cada exemplo de superação, de dificuldade, de aprendizado, de inspiração, de intuição, de despertar, tudo isso é rico e precisa ser contado. Então todas as pessoas que a gente for passando, que quiserem ter as suas histórias contadas, a gente vai contar essas histórias. E essa ONG, todos esses lugares por onde a gente vai passar, a gente vai usar esses frutos que vêm da empresa Impulso Eco para pagar isso, a gente vai ter campanhas específicas para cada viagem, para cada lugar que a gente for visitar, a gente vai ter campanhas de doação e de arrecadação específicas para financiar todos esses custos, os nossos custos de hospedagem, alimentação, translado de toda a equipe, materiais, etc. Os recursos que a gente vai levantar para levar em doação nesses territórios, a partir do levantamento de necessidades que a gente vai fazer previamente à nossa ida, presencial ao projeto, enfim. E a gente já tem um destino todo formatado, a gente já tem os nossos próximos 20 a 22 destinos nos próximos dois anos. Então a gente vai para a África, a gente já tem dois projetos em vista na África, a gente vai para Cavalcante, na Chapada dos Veadeiros, a gente vai para a nossa base fixa, o nosso sítio, a nossa comunidade, a nossa Ecoville Eco Escola Impulso Eco CRI, Comunidade Regenerativa Impulso Eco, lá em São Tomé das Letras. A gente vai para a Europa, a gente vai para vários lugares do mundo em viagens, nessas caravanas, oferecendo o nosso servir sem cobrar nada. Tudo isso de conhecimento que a gente tem para oferecer, todas as experiências, jornadas, cursos online, materiais, tudo que a gente tem até agora vai ser oferecido nesses territórios. Lógico que a partir do interesse e necessidade dessas pessoas e lugares, tudo isso vai ser oferecido de forma gratuita e vai ser oferecido de forma paga para as empresas que podem pagar, para gerar um impacto positivo em quem não pode pagar. Então, esse é o nosso modelo de negócio inovador e da quinta dimensão da nova era, que foi canalizado, recebido, intuído, registrado, sistematizado aqui por nós, nessa guiança de Maria Madalena, e vai ser apresentado em detalhes. Eu estou terminando a apresentação no Canva de tudo isso aqui, mas vai ter um vídeo específico de apresentação disso também. Mas contando um pouco para vocês como é que tudo isso vai funcionar e já está funcionando. Quem quiser falar mais, saber mais, estou à disposição. Gratidão pela escuta, gratidão Maria Madalena, gratidão Mãe Gaia, gratidão a todos os seres que se conectaram e se conectam, gratidão a toda a nossa egrégora, gratidão em todos os festas. Gratidão Mãe Gaia, gratidão. Gratidão Mãe Gaia, gratidão.